bom dia abelhudos do canal tudo na paz aí com vocês hoje a gente vamos fazer a transferência da caixa núcleo para caixa padrão esse é um enxame que eu capturei armei a caixa isca aqui faz umas duas semanas e ele entrou e é um enxame grande que já encheu a caixa em duas semanas tá ótimo então vamos fazer a transferência hoje vamos abater aqui na turma A espada vai ser a violada aqui para ela. A espada vai ser a violada. 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 Vamos lá. Vamos lá. A espada vai ser a violada. A espada vai ser a violada. Vamos lá. Já fiz a transferência. Vou mostrar para vocês. Olha lá. Beleza galera? Gostou do vídeo aí? Essa foi feita a transferência da caixa núcleo para caixa padrão. Se vocês gostou, compartilhe o vídeo aí. Deixa seu like aí para a gente. Comentário. Que nos ajuda muito no canal. Transferência. Fechada a caixa, posta a telha. O enxame já deu uma acalmada. Olha quanta abelha com a perninha amarela. Estou de bola, não? Essa caixa, eu armei ela, deixei uma caixa isca armada. E ela entrou nessa caixa isca faz duas semanas. Só tinha uma tirinha de cera violada. Olha como o enxame é super bom. Populoso. Em duas semanas, ele encheu cinco quadrinhos. Está cheio de postura, cheio de alimentação. Agora, fiz a transferência. Já dei mais espaço. Completei mais cinco quadrinhos de cera violada. Aumentei o espaço para eles trabalhar aí. Já já vai ter que pôr uma melgueira. A caixa núcleo que estava aqui. Eu fiz a transferência. Eu já armei ela de novo. Armei ela no cavalete lá embaixo. Quando está com o cheiro da abelha que já pegou. É mais fácil pegar ainda. Do que caixa nova. Então ela já está armada de novo. Beleza galera? Deus abençoe vocês. Fica na paz. Tudo de bom para vocês.